Só queria fazer este vídeo para agradecer amigos que estão no Amino do Tino Ovo. O Tino Ovo é uma série sobre homens e homens. É uma série um bocado assustadora para os principiantes que ainda não vê. Mas para mim já estou a ver há algum tempo. Já não é assustador para mim. Queria agradecer a toda a gente que está no Amino e esses vídeos. Eu não sei. Porque eu estou muito envergonhado. Mas muita gente... Eu estou a ver muita coisa, mas... Normalmente muita gente está a gostar de tudo, tudo, tudo e tudo. Deixam muito like. Portanto, temos que começar pelas partes mais importantes. Deixar o like, se inscrever no canal e ativar os sininhos para não perder nenhum vídeo. Tenho que fazer, tenho que fazer tudo, tudo isso. É um desafio. Vai ter muita sorte no resto da sua vida. Porque tenho que aguentar muito, muito, muito tempo. Então, depois, eu quero que eu faça uma temporada de Team Wolf. Que eu vou, que eu vou, que vocês querem, deixe nos comentários. Que eu vou criar uma nova conta no YouTube. No teu nome do meu pai. Que eu, o nome, que eu estava lá. Agora, o nome do meu canal vai ajudar. Mas eu vou deletar um vídeo que não está lá muito bom. Mas depois vai ser o Roblox Universal 3D. O nome do meu canal, então, tem que deixar lá e se inscrever no canal e ativar os sininhos para não perder nenhuma notificação. Tem que ativar tudo, tudo, tudo o que tiver. E tem que comentar. Esta é que tinha uma série para eu fazer mais de 20 comentários a dizer isso. Eu faço a série, ok? O nome vai ser Roblox Universal. Mas não entrem ainda no meu canal. Que é do Roblox Universal 3D. Olha, o do José Joutinho, que ainda não pôs esse nome. Mas o vídeo vai sair daqui a... Uma, duas, três semanas e três dias. E tchau, até ao próximo vídeo.